Bom, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas e principalmente ao Maurício Marcones que está coordenando essa mesa. Vou apresentar aqui aos senhores e às senhoras, na realidade, o que nós trabalhamos dentro da área da medicina com, propriamente, ciência dentro do que nós falamos e ensinamos aos nossos alunos, aos nossos médicos residentes nos hospitais onde realmente temos atuação. Para falarmos sobre esse termo, cesárea versus parsos, as indicações, nós vamos entrar um pouquinho no nome, falando já que é um simpósio sobre violência obstétrica, que eu, particularmente, não concordo com o nome violência obstétrica. Vamos ver de onde realmente surgiu esse nome violência obstétrica. Algumas origens e definições, vamos falar sobre a cesárea, sobre a epidemiologia, as indicações que existem dentro da área médica como ciência, as condições fetoanexiais, as condições maternas, quais são os manejos que nós tivemos como um processo evolutivo da operação cesariana e, por fim, das minhas conclusões. Pois bem, do que eu falei sobre o termo violência obstétrica, realmente, como já a doutora que me sucedeu na palestra apresentou, esse foi um tema que surgiu em 2007 de uma lei na Venezuela, que é uma lei orgânica que trata sobre o direito das mulheres a uma vida livre de violência. não simplesmente trata do termo como violência obstétrica e, sim, como violência como um todo. E aí surge a minha pergunta. Se surgiu isso na Venezuela, nós podemos considerar como um país cientificamente adequado as publicações que existem nesse país e que os direitos de todos os cidadãos na Venezuela realmente são direitos adquiridos? Há de se pensar. Em 2010, surgiu essa pesquisa da Fundação Perseu, Abramo e Sesc, que já foi apresentado, falando sobre as mulheres brasileiras e gênero nos espaços públicos e privados do ano de 2010. dizendo que uma a cada quatro delas sofriam não violência obstétrica, como se relata muito sobre esse tema, mas sim sobre maus tratos durante o trabalho de parto e parto. Eis que, ao pesquisar sobre essa fundação Perseu, Abramo, todos podem pesquisar na internet, ela é uma fundação fundada pelo Partido dos Trabalhadores. E os senhores vão encontrá-la dentro dessa fundação, dar uns loads sobre o que é o Partido dos Trabalhadores e etc. Então, uma outra pergunta que eu faço é, é uma fundação confiável em termos de ciência para se basear que somente um artigo que eles publicaram, não numa via realmente reconhecida cientificamente, dizendo que uma a quatro mulheres sofrem maus tratos e disso virá o que virou no tema violência obstétrica. E, pois bem, que esse tema aí caiu nas mídias sociais, nos Facebooks, nos blogs de saúde e nos blogs maternos, falando sobre esse assunto. E aí se aproveitou-se, em 25 de novembro de 2010, uma autora de um blog materno, colocou um vídeo falando sobre e aproveitando violência obstétrica à voz das brasileiras. Com claro o objetivo do quê? De associar o termo violência obstétrica com o termo violência contra a mulher, confundindo uma coisa e outra e simplesmente relatando que violência obstétrica é cometida por os profissionais da área da saúde que atendem as mulheres. Quando a gente vai ver realmente lá nessa lei orgânica da Venezuela que fala sobre violência, e quando se traduz essa palavra violência, você quer dizer que ela é uma agressão, agressividade, uma brutalidade, um estupro, uma violação, uma violência também. Só que a palavra do latim se chama violentia, em que é um caráter violento ou bravil, força utilizada. Não como traduzido no português, que simplesmente o falar agressivamente se fale como violência. E aí, quando se procura no dicionário da língua portuguesa, sinônimos da palavra violência, é referido a agressividade, selvageria, crueldade. Que eu custo acreditar que profissionais da área da saúde, que atendam mulheres, aceitem esse tipo de coisa, ou façam esse tipo de atitude. Nós, médicos ou profissionais da saúde, não somos agressivos com as pacientes. E quando nós temos dentro do juramento de Hipócrates, que lá diz, prometo que ao exercer a arte do curar, mostrar-me aí sempre fiel aos preceitos da honestidade, caridade e da ciência. Então, eu não posso admitir que um termo, violência obstétrica, não esteja dentro de um processo de ciência, publicado num Facebook, num blog materno, que, para o americano, isso significa information trash, que significa informação lixo. Não é ciência quando se publica em Facebooks e em blogs. Porque você não tem algum embasamento que te diga se seja ou não correta, que seja alinhavado ao que realmente está se pesquisando ou que se está perguntando. Pois bem, e que se segue ainda o juramento de Hipócrates, que diz, que nunca me servirei da profissão para favorecer o crime. Então, por isso que eu falei, que eu custo acreditar que um profissional médico ou da área da saúde, que faça um juramento desse, faça o que está se falando, que médico é agressivo, que é selvagem e que promove crime dentro da área da saúde. E aí vem a pergunta que eu faço, então é correto usar o termo de violência obstétrica? Para mim, o termo correto seria má conduta obstétrica. Eu não estou dizendo e nem defendendo que o profissional da área da saúde seja médico ou outro qualquer, enfermeira, doula, ou qualquer pessoa que atenda uma mulher dentro da área da saúde. não possa cometer uma má conduta para com essa mulher obstétrica, seja ela gestante, seja uma mulher em trabalho de parto, ou seja ela uma puérprea. Então, para mim, o termo violência não é um termo lá muito adequado. Nós da Associação de Ginecologia Obstetrícia, a SOGIPA, preferimos utilizar o termo chamado segurança obstétrica. É isso que nós preconizamos, é isso que nas nossas reuniões científicas, e é isso que nós ensinamos aos nossos médicos e alunos, que a segurança, ela é e deve ser aceitada em todo o momento. Extraindo um trecho retirado na íntegra do Manual Técnico do Ministério da Saúde, publicado agora, em 2012, diz bem claro assim, que o profissional de saúde, e aí não é só médico, envolve todos, devem estar em completa sintonia com os direitos assegurados à gestante. Eles devem ser respeitados para que se garanta uma gravidez saudável e um parto seguro. O Ministério da Saúde não está falando sobre violência obstétrica. Está se falando num parto seguro e numa segurança ou atendimento dessa mulher como um todo. Pois bem, falando propriamente agora sobre o assunto do tema cesárea versus partos, as indicações, o que nós temos realmente publicado na literatura, o que se acreditava antes que cesárea, o termo veio porque Caio Júlio César nasceu de uma operação cesariana, isso realmente é totalmente falso e que a segunda teoria dentro da área da medicina é a mais aceita porque era uma lei que se chamava Lei Lex Regia, foi feita por Duma Pompilius, o imperador, em que era proibido enterrar uma mulher grávida, fazecida, até que a criança fosse retirada do seu abdome. Essa lei, com a evolução dentro da área, se passou a se chamar Lei Lex César e derivou o nome que se acredita hoje que seja cesárea realmente. Dentro do que já foi falado, o marco histórico que surgiu dentro da medicina foi por Eduardo Porro. Não que se realizou, não se realizava antigamente cesárea nas mulheres, sim, se realizou em muitas. Muitas foram a óbitos por processos de infecção. mas este profissional italiano realizou uma cesárea numa gestante anã, que ela tinha deformidades pélvicas, retirou o seu concepto e retirou o local próprio da infecção, fazendo uma esterectomia, uma anesectomia. Isso não vem ao caso de discutirmos se foi correto ou não, mas, enfim, essa paciente sobreviveu que muitas faleciam. E no Brasil nós tivemos esse profissional Luiz da Cunha Feijó em que utilizou essa mesma técnica. E isso tudo dentro da área da medicina teve uma evolução e a cesárea é um ato cirúrgico. Isso nós não negamos. É um ato de cortar a parede abdominal por uma laparotomia e cortar o útero através de uma esterotomia para retirada do feto. Isso para todas, para todo mundo? Não. Nós trabalhamos com ciência. Nós sabemos aonde nós devemos realmente fazer e sabermos adequadamente realizar o procedimento. E isso dentro da evolução como foi mostrado aqui o Brasil um país só de cesárea será que isso é verdade? Vamos buscar isso na literatura médica e mostrar. Há realmente dentro desse processo do final do século XX até hoje um aumento das taxas de operação cesariana. Mas não só no Brasil minha gente. No mundo como um todo. aumentou. Nos Estados Unidos vocês observam antes do ano de 1985 3 a 5% das cesárias e olhem os senhores a partir do ano de 2002 o quanto aumentou. E na Inglaterra país desenvolvido as melhores tecnologias no ano de 1989 9% em 2010 24,8% das cesarianas. E o que aconteceu num trabalho publicado lá na Austrália em conjunto com Israel e Canadá mostrando que houve na evolução do processo uma redução do uso do fórceps em contrapartida ao aumento da operação cesariana. Isso pode ser pela culpa das escolas médicas em não estar ensinando o profissional a realizar realmente o uso adequado de um fórceps ou outro método que auxilie o nascimento propriamente. E aí o que se sucedeu perante isso? a Organização Mundial da Saúde em 1985 observando esse aumento crescente no mundo como um todo através de uma definição arbitrária por uma observação não controlada os países que eles observavam que tinham baixa mortalidade perinatal eram aqueles que tinham um índice de cesárea em torno de 15%. Mostrou-se e eles publicaram isso que embora sem estudo metodologicamente correto que defina qual que é a melhor taxa de cesárea eles colocaram como sendo razoável não ser menos do que 15 ser menos do que 15 e nem maior do que 25% isso para o mundo como um todo. Então nós somos iguais em todos os locais nós temos assistência igual em todos os locais dentro do Brasil não existe diferença em regiões menos desenvolvidas para mais desenvolvidas do país existe claro que existe muita diferença então isso daqui pode ser contestável e isso desde o ano de 1985 está valendo ainda como uma verdade nós estamos quase há 30 anos e os valores são os mesmos será que esses valores realmente são os mesmos? Bom após essa recomendação da Organização Mundial da Saúde vocês observam nos Estados Unidos em 2003 um aumento de 27,5% em 2009 32,6% de operações cesarianas e no Canadá em 2003 25,6% na Itália 33% isso no ano de 2000 já está um pouco até desatualizado no Brasil aqui no ano de 2000 a doutora Melania já mostrou para nós realmente um aumento mais de 52% no Chile 99,45% então esses valores são iguais para todos os locais do mundo? não não são como no Brasil também não o é nas regiões menos desenvolvidas do país você também tem índices menores de operação cesariana porque para você realizar uma operação cesariana você precisa ter todo um aparato você precisa ter condições adequadas não dá para realizar operação cesariana numa mulher em qualquer local você tem que ter toda uma equipe para poder realizar o procedimento não estou falando que e nem defendendo a cesárea pode se realizar e deve se realizar sempre pensar em primeiro momento é o parto o parto por via transpélvica como nós pensamos e nós ensinamos aos nossos alunos mas nós temos indicações na área médica que precisam ser levadas em contas e isso daqui mostra a preferência publicado num trabalho português mostrando avaliar a preferência das pacientes em desejar uma cesárea num hospital público não privado de Portugal mostrou que 32,1% das europeias não portuguesas preferiam realizar a cesárea ao parto e 48,4% das brasileiras lá preferiam realizar o parto e a conclusão que eles colocaram é que a taxa de cesárea foi mais alta entre as brasileiras independente da presença de qualquer fator de risco ou indicação clínica ou seja era um processo cultural e uma preferência própria delas isso publicado e relatado no estudo que quem quiser pode se aprofundar um pouco mais e aí vem a pergunta por que? por que o aumento das cesáreas após a recomendação da Organização Mundial da Saúde? se ela falou que era 15 e não mais do que 25 haveria de se reduzir no mundo como um todo mas houve o que no mundo? uma modificação um aumento da quantidade e da qualidade de recurso humano as rotinas de asepsia se tornaram mais rigorosas melhoraram as técnicas cirúrgicas foram aprimoradas o risco anestésico foi reduzido há um melhor controle do processo da infecção tudo isso dentro de um suporte ainda para banco de sangue que há realmente a necessidade porque sabemos que a operação cesariana ela promove um pouco mais de perda sanguínea nas mulheres e aí cesárea pode-se falar tem mais complicação do que o parto e aí generalizamos e não consideramos quando se vê uma cesárea eletiva de uma cesárea de emergência o que é uma cesárea de emergência? cesárea de emergência é aquela em que a mulher está em trabalho de parto e por algum motivo ela precisa ser levado a uma operação cesariana existe diferença dessas duas cesáreas? vamos ver foi publicado em 2008 por Olson e colaboradores um estudo comparativo com um número bem expressivo de mulheres 5.603 foram realizadas cesáreas indicadas no decorrer do trabalho de parto e 5.489 por cesáreas eletivas e a conclusão deles que mostrou complicações para o feto e para a mãe são maiores nas cesáreas indicadas durante o trabalho de parto as indicações aí vamos ver na parte médica sobre indicações fetoanexiais a condição fetal indicativa de cesárea aloimunização feto materna as apresentações anômalas e situações viciosas como a cefálica defletida de primeiro segundo grau apresentação de fronte a cefálica defletida de terceiro grau e principalmente também apresentação pélvica apresentação córmica e gestações múltiplas se colocam como condições médicas a realização de um ato operatório chamado cesárea isso aqui mostra para os senhores uma paciente que nós recebemos lá no nosso serviço mostrando isso daqui não é o colo do útero isso aqui é a boca do nenê que a paciente ficou em trabalho de parto durante horas em casa quando ela chegou ao hospital tinha um baita de um edema na boca da criança isso é uma apresentação de fronte ou de face clara indicação de operação cesariana e aí cesárea letiva no parto pélvico de termo essa publicação e revisão da Cochrane mostrou que há um benefício sim de se realizar quando há apenas um bebê na apresentação pélvica e mostrou que a cesárea letiva em relação ao parto vaginal reduziu a morte perinatal ou neonatal e a morbidade neonatal então nesta revisão muito bem feita da Cochrane mostrou que hoje um parto pélvico não deve ser realizado porque o risco da mortalidade perinatal e neonatal é muito maior do que você fazer um parto por via operação cesariana e as condições do feto será que são importantes levar em consideração o bebê ou somente o desejo da mãe e da mulher de poder ter um parto via vaginal a macrossomia fetal é importante ou não as malformações fetais que sejam compatíveis com a vida que você possa numa operação cesariana rapidamente atender essa criança para evitar sequelas a placenta prévia centro total acretismo isso já não é mais discutido realmente é uma indicação precisa de se realizar e na macrossomia fetal o que se mostrou que há um risco muito maior de distócia de ombro pelo problema da fratura da clavícula que vai acontecer na criança não pelo próprio situação de estar com a distócia e vocês vejam cada vez que aumenta mais esse peso em torno de 250 gramas a distócia realmente também é crescente nesse número e aí o que nós utilizamos hoje em medicina para poder prever essa situação de macrossomia fetal nós utilizamos a ultrassonografia um exame não invasivo em que se faz a medida da circunferência abdominal para poder realmente fazer um rastreio de macrossomia fetal mostrando que circunferência abdominal acima de 35 centímetros no feto mostra identifica 93% de fetos macrossômicos em que você pode realmente colocar em risco um parto por via transpélvica e as condições maternas que nós temos a cesárea anterior naquelas pacientes que já tiveram duas ou mais cesarianas acaba sendo uma indicação pelo risco grande que essa mulher corre de uma rotura uterina a cesárea anterior qualquer número que seja com incisão corporal aquela incisão longitudinal alta ou em ter invertido é um risco aumentado dela entrar em trabalho de parto e de desenvolver realmente uma rotura uterina e aquela cicatriz uterina prévia na paciente que fez miomectomia ou miometrectomia há um risco realmente grande de rotura uterina e de uma complicação grave para essa mulher e muito mais para essa criança e o que se mostrou aqui nas taxas de cesáreas publicada nesse trabalho nos serviços diferentes público privado e aqueles que tinham alto risco de ocorrer uma operação cesariana mostra-se muito bem para os senhores aqui nos serviços da universidade realmente as taxas de cesáreas eram menores mas isso como um crescente desde o ano de 1995 nos Estados Unidos aos índices que eles chegaram a 2009 nos serviços privados o índice de operação cesariana é bem maior e realmente o que que leva a mostrar um alto risco para uma operação cesariana são as pacientes realmente primigestas essas têm um risco muito maior de desenvolver e de acontecer uma operação cesariana e aí os Estados Unidos preocupados com essa situação do aumento deles da operação cesariana eles fizeram e publicaram um trabalho mostrando será que é possível realmente realizar um parto via vaginal após uma cesárea há um processo nos Estados Unidos mostrando que há uma grande aliás uma pequena indicação para se realizar esses procedimentos lá por problemas próprios legais o profissional com medo de processos ele não arrisca fazer um parto via vaginal numa paciente que já teve operação cesariana prévia e aí por que do aumento das cesáreas nas primigestas nos Estados Unidos então as indicações mostraram aqui 32% de um estado fetal não tranquilizador 18% de ausência de dilatação cervical 16% de gestação múltipla 10% de pré-eclâmpsia 10% de macrossomia fetal 8% de cesárea a pedido da mulher o que não aumentou as indicações foi a própria ausência de descida da cabeça fetal as apresentações fetais anômalas continuam as mesmas indicações maternos fetais as mesmas e as obstétricas com prolapso de cordão as mesmas então mudou o cenário próprio de indicação nessas primigestas nos Estados Unidos dos processos de se indicar uma operação cesariana algum deles como já mostrei para os senhores é o que realmente nós utilizamos e outros não estão contemplados e não utilizamos por condição materna indicar uma cesárea naquelas que fizeram correção prévia de incontinência anal urinária ou tiveram fístulas urogenitais é contraindicado a realização de um parto via transpélvico porque o procedimento em que elas serão submetidas irá ocorrer num dano muito maior para essa mulher e nas distócias de partes moles e tumores prévios todos aqui citados é o que nós utilizamos no nosso serviço e indicamos aos nossos alunos que deve ser realizada realmente uma operação cesariana nessas mulheres enfermidades graves que contraindiquem o trabalho de parto como cardiopatia iminência ou eclâmia e síndrome help são condições graves para a mulher tanto quanto para o feto enfermidades gestacionais graves com indicação de resolução da gestação e peso fetal abaixo de 1500 gramas isso tudo muito bem documentado as pacientes com HIV positivo naquelas que não tem terapia antirretroviral ou recebendo uma terapia com carga viral maior igual a 400 cópias por ml um herpes genital em atividade não aquele que ela tratou lá no início da gestação e não tem atividade não tem indicação e nós nem falamos para os alunos que devam realmente fazer cesárea nessas mulheres e o que mostra os estudos aqui com graus de recomendação isso extremamente atualizados mostrando que nós não oferecemos cesárea se a paciente está fazendo terapia antirretroviral com carga viral menos do que 400 cópias não oferecemos cesárea se ela recebe qualquer tipo de terapia antirretroviral e carga viral abaixo de 50 cópias mas nessas condições outras a cesariana mostra que é grau há de evidência e que aí nós passamos a respeitar em que deva ser realizado nesse estudo transversal prospectivo com 944 primigestas dentro delas 286 elegíveis 74,8% delas tiveram parto por via vaginal 25,2% de operação cesariana a indicação da cesárea principal foi por falta de progressão sofrimento fetal angústia materna e pré-eclâmps e a conclusão que eles chegaram a respeito nessas pacientes nulíparas que tinham preditor para um parto via vaginal três fatores contribuíram para o parto via vaginal delas faixa normal do índice de massa corpórea por quê? pacientes com índice de massa corpórea acima com sobrepeso ou obesidade aumentam o risco de ter um feto macrossômico aumentam o risco de um diabetes gestacional e aumentam o risco para posterior de um quadro de hipertensão gestacional então o que nós vemos nas últimas publicações que tivemos a respeito agora em 2013 na população brasileira a população brasileira mais de 48% das mulheres estão com sobrepeso obesidade então isso pode ser um fator que vá no futuro corroborar com mais aumento dessas operações cesarianas quando a mulher está dentro do seu índice de massa corpórea e aí não adianta se analisar uma ou outra ou caso isolado porque eu tive não serve o eu o serve é o todo é o que podemos passar para a população como um geral outra situação que eles colocaram que contribuiu para o parto via vaginal o encaixe da cabeça fetal e o terceiro como uma faixa normal do peso fetal ou seja sem ausência de macrosomia e falando a respeito da cesárea pedido que é a cesárea eletiva dentro do nosso código de classificação das doenças do CID 10 nós temos lá um CID que fala a respeito de cesárea eletiva que é aquele que está ali o 82.0 e isso tudo surgiu como a respeito de cesárea pedido em 1985 Feldman e Freyman um caso que eles tiveram de uma sequela neurológica e tiveram uma complicação médico legal nessa criança eles realmente resolveram publicar um artigo com esse nome profilático cesárea term mostrando que esse procedimento não estava sendo adequado mas isso foi um relato próprio deles e isso durou cerca de 5 anos em 1990 as sociedades e associações se colocaram a respeito da cesárea pedido a Figo colocou que a cesárea por razões não médicas é eticamente não justificável a Sociedade de Obstarecícia e Ginecologia do Canadá colocou que a cesárea deve ser reservada para gestações onde há ameaça para a saúde da mãe e ou do feto e a Associação Americana de Ginecologia Obstetrícia colocou que a cesárea pedido não deve ser realizada antes de 39 semanas de gestação e aqui realmente eu tenho que dar mão a palmatória porque alguns profissionais da área da saúde médicos obstetras realizam o procedimento eletivo de rotina antes propriamente de 39 semanas isso não é uma recomendação que se coloque como adequada e também colocaram que não é recomendado para aquelas mulheres que desejam vários filhos a cesárea pedido aí gerou uma contestação e a Holanda com os menores índices de operação cesariana 14% apenas ela enviou 900 cartas aos seus tocos ginecologistas do país como um todo para avaliar qual o comportamento do obstetra perante o pedido de cesárea variou de 17 a 81% desses profissionais e eles colocaram como justificativa a seguinte um respeito à autonomia da paciente uma percepção do curso desfavorável para um parto vaginal e litígio e a recusa foi um aumento da morbidade e mortalidade materna e a falta de indicação própria de recusar a realizar uma cesariana dentro ainda dos resultados mostraram que os médicos que tem maior experiência mais concordaram na cesárea pedido os médicos que mais consentiram quando a paciente tinha pavor não foi muito bem compreensível quando elas tinham esse processo e eles não indicavam a cesárea pedido eles concluíram que qualquer mulher na Holanda pode encontrar um médico que faça a cesárea pedido e essa concordância aumenta com a idade do médico e a experiência do manejo todo esse processo evolutivo da operação cesariana veio a melhorar as condições que hoje nós temos com as indicações obviamente médicas corretas de se realizar um procedimento médico e não estarmos ocasionando violência obstétrica nas mulheres os cuidados iniciam aonde? iniciam lá atrás é o que nós ensinamos aos alunos lá no pré-natal as pacientes precisam corrigir anemia ainda recebam muitas pacientes nos hospitais anêmicas fazendo tratamento insuficiente para anemia por profissionais da área da saúde que prescreveram para paciente outra condição que pode haver melhora desse processo tratar bacteriúria sintomática ou não nessas mulheres tratar vulvovaginites identificar aquelas portadoras do HIV e nós sabemos muito quando relação às recomendações atuais do NICE publicada em 2011 de que o uso do antibiótico profilático hoje ele deve ser em dose única antes da incisão da pele isso melhora o processo para evitar um processo de infecção de parede nessa paciente e vou finalizando dando as minhas conclusões próprias que nós não devemos estar usando o termo violência obstétrica e sim segurança obstétrica é isso que nós queremos na parte médica e na área da saúde importante gente sempre lembrar a comunicação a conversa o falar o esclarecer a nossa paciente como já foi colocado aqui pela doutora Melania sobre os diversos tipos de parto o que é possível e o que não é possível se realizar a opção se ela for pelo parto transpélvico conversa esclareça e não esqueça do termo de consentimento livre esclarecido do que é possível e do que não é possível se realizar para isso e se a escolha for pela cesárea com indicação médica ou cesárea pedido também a gente não pode esquecer desse termo de consentimento e lembrar sempre que radicalismo extremismo nunca na medicina não é benéfico a ninguém nem ao profissional da saúde e nem muito menos ao binômio mãe e filho muitíssimo obrigado por já o doutor Sheldon então convido a doutora Melania doutor Denis para vir à mesa não é benéfico não é benéfico